Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na sexta-feira, 27 de outubro, que a bandeira tarifária de novembro também será vermelha em patamar 2, e que o valor cobrado nas contas de luz já virá reajustado para R$ 5,00 para cada 100 kWh de energia consumidos. A bandeira vermelha patamar 2 vinha sendo utilizada no mês de outubro, mas com valor menor de R$ 3,50 para cada 100 kWh consumidos. O aumento de 42,8% foi aprovado nesta semana pela Anel.